Opa, seguinte, será que seria possível eu usar 10.000 de DPI no meu Galaxy A10s? Bom, eu já consegui usar 1440 e isso já foi uma vitória. Não é segredo que temos uma grande limitação referente ao A10s por ele ser bem antigo, mas isso não vai ser uma barreira pra gente. Eu vou tentar de tudo pra conseguir 10.000 de DPI. Dessa vez, não sei se o A10s vai sair intacto, mas espero que sim. Já até tenho alguns métodos em mente que irei utilizar pra conseguir essa façanha. Alguns deles, acho que já apresentei aqui a vocês. Mas enfim, se você ficou interessado em saber como vou fazer esse milagre, assiste o vídeo até o final. E se por acaso eu não estiver pedindo muito, peço que você considere sua inscrição aqui no canal. Estamos bem próximos aos 200.000 inscritos, hein? É isso, e agora vamos colocar 10.000 de DPI. Então pessoal, pra conseguir chegar perto dessa DPI imensa, Obviamente eu vou usar esse APK. Se você não é muito familiarizado com ele, basicamente eu posso aumentar a DPI. Fazendo assim, passar o limite do celular. E pra deixar o negócio mais bizarro ainda, eu vou usar o Pixels. Ele funciona do mesmo jeito que o outro, mas ele é bem mais eficiente. Olha só o resultado final. Mal consegui enxergar nada. Agora vamos testar no fogaréu. Isso tá muito louco, sério mesmo. Meu irmão, mano, a tela tá muito rápida, sério. Tá difícil até de controlar às vezes, mas vamos tentar fazer umas clipadas. Ó o carinho, ó. Calma aí, Zê, da manga. Tinha um analógico. Toma o colete. Calma. Nossa, mentira. Ah não, mano. Fui na cabeça dele. Ei, rapaz. A agachadinha sempre deu certo, não é mesmo? Sem sombra de dúvida, essa foi a DPI mais alta que eu usei aqui no canal, mano. Nossa, tá muito bizarro. Tipo, eu não sei se vai dar pra enxergar pela gravação da tela, mas pra mim tá muito rápida. Eita, dá um capô nesse cara aqui, que ele tá meio stop player também, hein? Vem cá. Tô com movimentação, hein? Nossa, mentira que me pegou. Ave Maria. Nossa, essa daqui foi muito estranha. Sendo bem sincero com vocês, eu tô com muito medo do meu A10SDF, porque, sei lá, eu acho que não faz tão bem eu ficar colocando essa DPI alta no meu celularzinho, né? Calma. Ah, mentira. Mentira. Não, mano, esse cara tá sem cabeça. Ó. Ah, não. Ah, não é possível, cara. Eu vou te dar um capô mirando. Eu vou... Meu Deus. Ah, não foi do jeito que eu queria. Bom, pessoal, todo mundo aí fazendo orações pro meu A10SDF sobreviver mais um ano de vida, porque tá difícil. Agora, deixa eu dar um capô mirando nesse cara, porque da outra vez eu não consegui. Ó, apnei. Mano, esse cara tá sem cabeça, não é possível. Olha isso, eu tava em cima dele. Boa, deixei ele bambu aqui com a movimentação. Errei de novo. Cara, tá difícil, hein? Boa! Nossa, essa foi bonita. Ah, tem certeza, mano, que você vai ficar me strafando assim? Ah, não, hein? Ó, vai recuar, né? Despertinho. Eu vou ir atrás. Boa, dei um capa. Vou ir atrás dele, mano. Ele acha que não vai fugir de mim? Não. Olha aqui, ó. Nossa, três capão. Mano, bora lá. Tô aqui com a doze de mão. Entra aqui na casa. Ave Maria, meu Deus. Nossa. Tamo aí, grudado. Calma aí. A deitaram. Rapaz do céu, que sates. Meu Deus. Assim tá muito boa. Segundo round, pessoal. Os caras não deixam aqui pra mim. Desumildes. Ave Maria, tamo satisfatório. A de M10, mano. Tá, poucas ideias. É tipo, o show capa é vermelhos. Tá. Não, falta só mais um do time deles. Olha o cabeção dele aqui, o último. Calma aí, pessoal. Ah, não. Sai do analógico. Caramba, penei fio. Ah, ainda o cara pegou a kill. Que isso. Ranqueada de Leila. Não pode faltar. Olha, ele já tem um inimigo ali na frente. Esse eu já vou levar. Ah, mano. Grudou muito no peito, mas o último tiro foi capa. Então, é. É, vamos reconsiderar, né? Tá. Ah, tem aqui na esquerda também. A deficiência do dele. Leila da manga. Mano, o gelo não tá saindo. A DP tá muito alta, sério. Encontrei o cara aqui na ranqueada, mas ele acha que eu não tô vendo, né? Só tô metendo movimentação aqui pra ele me atirar. Ó, me atirou. Calma aí. Ah, não. Só colete. Beleza, calma. Respira. Olha o cara na esquerda ali, ó. Deve ser o do dele, será? Não sei. Deitei. Agora só falta ele, rapaziada. Olha o backtrack, hein? Vai vendo. Quem confia? Aparece aí, pô. Rapidão. Ó, até finalizei aqui na sua cara, mano. Aparece. Olha, apareceu. Nossa. Escapou nele, rapaziada. Apesar que contou dois amarelos. Tô pensando seriamente em descer lá pra baixo. Oxi. Do nada, menobre. Um cara aqui na tirolesa. Só amarelo. Que vergonha. Também é muito difícil, tipo, levar o cara assim no... Ah, calma. Tô meio rouco. Levar o cara assim na tirolesa. Ei, os caras tão ali nas costas, mano. O cara de carro na esquerda. Beleza. Eu vou tentar levar esse cara aqui pra mim ficar mais em paz, né? Nossa, agora deu uma pirada gostosa, hein? O cara tá de 12 nova. Boa. Levei ele. Sempre assim, rapaziada. O cara tá de 12 nova. Se afasta e tenta levar ele na maciota. É simples, tá ligado? Ih, olha os caras lá. Será que vão me roxar? Mano, é bem provável que os caras vêm atrás de mim depois. Deixou me atentar. Ih, olha lá, paradão. Ah, os caras tão... Os caras tão loucão, mano. Ai, o boqueto da mira. Hum, tá, rapaziada. Deixa eu tentar pegar uma posição boa aqui pra me levar eles. Ó. Ele tá me roxando, hein? Os caras tão confiantes. Mano, é engraçado o cara avançando gelo. Ó. Só aqui na maciota. Só esperando, rapaziada. Sem se afobar. Ih, o cara tá com a granada. Parece, mano. O primeiro que eu pegar já era. Calma aí, rapaziada. O cara tá aqui na direita. Aqui embaixo, ó. Oxe, cadê o cara? Sumiu? Ah. Ali é atrás da pedra. Pô, o primeiro eu levei. Agora a gente já pode relar. Ai, quebrou o gelo. Ih, vai se salvar? Não, mano. Ah, é dois. Calma. Eita. Consegui levar os dois ainda. Rapaz. Ai, ai. Nossa, buguei. Ih, mano. Quase que eu vou de F. Sorte que não consegui levar os dois ainda. Eu acabei voltando aqui pro 4v4 do Purgatório. Porque eu achei bem legal, mano. Jogar nesse mapa. Sério. Muito bom. Então, bora lá tentar levar alguns inimigos. Já estou aqui com a doze de mão. Ai, não, mano. De 18. Movimentei. Olha a movimentação. Pega. Eita. Levei já. Tá na Sônia, né? Ah. Ó, mais uma aqui, ó. Tá na Sônia também, meu Deus. Os caras tudo de Sônia, rapaziada. Tem como não. Olha o último. Calma, calma. Ah, mano. O cara acabou levando. Queria fazer um highlight. Mas a 6 tá muito boa. Meu amigo, tem muita gente por aqui. Eu já tô meio minhado, mano. Calma aí, rapaziada. Ó, dei um sate nela. Bolete agora. É, mano. Foi sem querer, hein? Ai. Calma aí. Eu me to peito. Boa. Acabei levando, rapaziada. E eu tava só o quê? 4 de HP. Mas antes da gente continuar o vídeo, eu preciso falar sobre a 1xbet com vocês. A 1xbet é uma casa de jogos esportivos 100% confiável. Aqui você pode fazer apostas em vários esportes, até mesmo futebol. Inclusive dá palpites nos jogos da Champions League, Premier League e La Liga e várias outras competições. Até mesmo times nacionais como Corinthians, Flamengo, Santos, etc. Se você for nos comentários fixados e entrar pelo meu link e usar meu código, você vai ganhar um bônus em cima do valor que você colocar. Lembrando, é apenas para maiores de 18 anos. Dê seus palpites com responsabilidade, pessoal. Então, se você se interessou, vou deixar o link nos comentários fixados. Não esquece de usar meu código no primeiro depósito. É isso. Obrigado, família. Estou aqui no X1 contra minha namorada, mano. A bicha tá meio acensurada ultimamente, hein, rapaziada. Tem que tomar cuidado. Mano, pinei feio nela. É, sai desse gelo aí, mano. Vai vindo. Ave Maria. Tá passando muito da cabeça agora, rapaziada. A DPI tá fazendo muito efeito. Deixa eu pular aqui, ó. Ah, não. Quase seria na cara, mano. Vou pular aqui. Não, calma aí, rapaziada. Vou pular agora, hein. Vai vindo. Ave Maria. É doido. E no backtrack? Será que essa DPI se garante? Deixa eu fazer o teste. Calma aí, eu errei a mira. Ó, foi legalzinho até, hein. Que pena que contou dois amarelos. Mas, bora tentar continuar aqui, pessoal. Vou avançar um gelinho. Tentar dar um capão de carapina. Será? Será que eu acerto? Não sei, hein. Ó, amarelão. Pulei de novo. Nossa senhora. A DPI tá tão alta que o gelo tá saindo no céu. Ah, calma aí, mano. Deixa eu tentar dar um satisfatório. Ó, pulei. Não deu certo, não. Ah, não corre não. Vem cá, mano. Minha namorada quer fugir de mim. Ah, mano. Que esperto. Ela se trancou, cara. Então vai de ump mesmo. Ai, penei. Nossa senhora. É. A ump também tá muito grudante. Tô gostando bastante dessa DPI, pessoal. Sério mesmo. Tá bem interessante isso daqui. Ó, deu um capão. Aí. Virei. Nossa senhora. Que satisfatório bonito. Minha namorada tá me humilhando aqui no X1. Mas eu não vou deixar isso barato, hein, rapaziada. Eu vou revirar agora, ó. Toma. Nossa. Mano, fui bem sincronizado, bem na hora que eu falei. Opa. Eu já tô um certo tempo testando a DPI, cara. E tá bem legal. Sério. Amei. É, às vezes dá uns peitos desses que vocês acabaram de ver. Mas isso é normal, cara. É algo natural. Não tem o que fazer, entendeu? Deixa eu tentar avançar nesse cara. Será que ele tá em choque, eu acho, hein? Tá, deixa eu usar o meu personagem aqui, ó. De correr rápido. Pulei em cima dele. Calma. Boa. Caramba, mano. Esse escapou foi bem estranho. Tá. É, esse aqui é o do dele, né? Eu suponho. Deixa eu finalizar aqui, ó. Antes que alguém empape, né? Tô em choque, mano. Ultimamente os caras, todo mundo, papam a minha skill, então. Já finalizei logo boladão. Deve faltar mais um, rapaziada. Ai. Nossa, levei capa. Ai, outro gelo. Boa. Tá meio que... Vou tentar pular aqui pra frente. Aparece aí, rapaz. Boa. O gelo saiu todo torto, mano. Que isso. Coisa feia. Enfim, nesse vídeo eu usei a DPI mais alta que o Galaxy A10s suporta. Bom, pelo menos eu acho que esse é o máximo. Antes de mais nada, muito obrigado a todos vocês que assistiram até o final. Sério, valeu mesmo. De coração, cara. Bom, logo mais eu estou de volta com mais um vídeo. Deus abençoe a todos vocês. Mais uma vez obrigado. Tamo junto. E fui. Valeu. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto